Iniciando aí o placar Transamérica, o Daniel Valdrigues tem as informações do Verdão, que foi até o Heriberto Wilson ontem na retomada da Série B do Campeonato Brasileiro e acabou perdendo de virada para o Criciúma 2x1 jogando fora de casa. Informações do Curitiba, Daniel Valdrigues conosco. Tudo bem? Tudo certo, Daniel? Aquele abraço! Muito bem, um forte abraço para o amigo que acompanha o placar Transamérica. Nós estamos chegando para falar a respeito do Curitiba. E o Verdão foi derrotado ontem para a equipe do Criciúma de virada pelo placar de 2x1, jogando fora de casa no primeiro compromisso depois da parada para a Copa América. Jogando no Heriberto Wilson, o Curitiba até saiu na frente com o gol do Thiago Lopes aos dois minutos do segundo tempo. Mas Léo Gamalho aos 33 da segunda etapa e Liel, já nos acréscimos da partida, fizeram os gols da equipe catarinense que decretaram então mais uma derrota do Verdão Coxa Branca. R$ 2.489 foi o público total para uma renda de R$ 44.265. O Curitiba que entrou em campo com o Wilson no gol, Sávio na lateral da direita, o Alisson Maia e Sabino, a dupla de zaga, e o Fabiano na esquerda. Luiz Henrique, Vitor Carvalho e Thiago Lopes, depois o João Vitor, o Alano, Rafinha, depois o Lucas Tocantins, Rodrigão e depois o Vanderlei, o técnico Humberto Louser, o Curitiba que agora vai buscar recuperação em duas partidas dentro do estádio Couto Pereira. O próximo compromisso será contra a equipe do São Bento na terça-feira da próxima semana e depois, no final de semana, contra o time do Vila Nova, naquela promoção dos ingressos, onde o torcedor, comprando os ingressos para os três próximos jogos em casa, paga R$ 15,00, ou seja, R$ 5,00 cada partida. O Verdão voltou a apresentar os mesmos defeitos antes da parada para a Copa América, o primeiro tempo muito abaixo do esperado. Logo no começo do segundo tempo conseguiu sair na frente, mas aí recuou bastante, tomou pressão da equipe catarinense, sofreu empate, e aí nos minutos finais o gol que decretou a derrota ao viver. Jogadores saíram bastante chateados, lamentando a situação. O Rodrigão falou que o Curitiba precisa ter maturidade, assim como o zagueiro Alisson Maia disse que o Curitiba recuou bastante na partida, mas o fato é que, com a derrota, o Curitiba não se aproximou do chamado G4 e pode perder algumas posições com a complementação desta rodada, que marca, então, o retorno da Série B depois da parada para a Copa América. Se, por um lado, o Curitiba acabou perdendo, por outro lado, mais um atacante deve estar chegando no Verdão Coxa Branca. Robson deve chegar ao Verdão, jogador de 28 anos, estava no Bangkok da Tailândia, onde fez 15 gols em 34 jogos e deu seis assistências. Jogador conhecido do futebol paranaense, vestiu a camisa do Tricolor de Vila Capanema, poderá ser a novidade. Robson foi revelado pela Ponte Preta, jogou também no São Caetano, a Napolina, Ferroviária e o Rio Claro, além do Paraná Clube e no futebol da Tailândia. Com isso, o Rodrigo Pastana acabou confirmando que o jogador passa por exames e, se aprovado, deverá ser a novidade no ataque ao Viverde, lembrando que o Curitiba sofre muito da dependência do Rodrigão. O certo é que, depois da parada para a Copa América, o Verdão estreou com o pé esquerdo, perdendo para a equipe do Criciúma de virada fora de casa. Próximo compromisso é contra a equipe do São Bento, no Couto Pereira, ao lado do torcedor, aonde só a vitória interessa para o time do Alto da Glória. São essas as informações do Curitiba aqui, no Placar Transamérica. Perfeito, agradecendo ao Daniel Valdrigues, nosso correspondente, nosso repórter Daniel Valdrigues, o Cigano com informações do Curitiba. Questionamento para os nossos comentaristas, professor Silas de Graff, também o Antônio, Carlos Ibas, o Fumaça. É um velho filme, né? Não joga bem, às vezes vem o resultado e não joga bem. Ontem não jogou bem e acabou perdendo. Pode ir. Fique à vontade, tira o Paroímpora aí. É assim, antes desse jogo aí, tinha um mantra lá no Curitiba, que era a parada para a Copa América vai ser boa porque vamos ajustar todos os detalhes. Então é como se o Curitiba necessitasse urgentemente de uma parada para se organizar. Tá, então tudo bem, deu a parada, vem o primeiro jogo e a gente vê que os erros continuam os mesmos. O Curitiba até no começo da partida, eu comecei assim até a achar interessante que ele tentou ter um pouquinho de posse de bola, jogada de velocidade, toques rápidos e tal, mas foi um fogo de palha. Logo aquilo se dissipou e aí o Criciúma começou a tomar conta do jogo. E aí o Curitiba, muita dificuldade inteira a posse de bola, muita dificuldade inteira o controle do jogo. Aí quando começa o segundo tempo naquele pivô que o Rodrigão faz e rola para o Thiago Lopes, que chega ali e faz o arremate, opa, agora acho que o Criciúma vai se abrir um pouco mais e o Curitiba vai poder jogar mais à vontade. Não aconteceu. Curitiba recua e perde a posse de bola, perde o controle do jogo e aí o Criciúma vai para cima, vai para cima e até que chega um momento que sai o gol. E daí na sequência, naquele último minuto ali, faltando 30 segundos para acabar o jogo, uma desatenção também da zaga, acabar tomando o segundo gol. Então você vê que o problema não era a parada para a Copa para organizar. Eu acho que tem muito mais coisa para se organizar no Curitiba. A água mole em pedra dura, Antônio Carlos Ribas? Tanto bate até que fura. Pois é. Eu falava no programa ontem, professor, a respeito da empolgação do técnico Humberto Louser, com o trabalho realizado na intertemporada. E dizia que, para mim, foi uma surpresa. Não entendi o porquê de tanta euforia do técnico do Curitiba nesse retorno da Série B. Porque Curitiba fez um péssimo jogo contra o Criciúma, uma equipe mole, uma equipe sem criatividade nenhuma, uma equipe burocrática para caramba. Até começou bem, como você disse, começou bem a partida e tal, mas depois caiu nos mesmos erros. Uma equipe, sabe, uma equipe num marasmo, sabe, sem criatividade, sem conseguir impor o seu jogo contra um time fraco, time muito fraco. Criciúma vai brigar para não cair, Criciúma vai brigar na parte de baixo da tabela, o time do Criciúma é muito ruim. E o Curitiba, mesmo enfrentando um adversário fraco, o Curitiba, mais uma vez, sem criatividade, sem propor o jogo, sabe, sem uma única jogada que você pudesse enaltecer, que você pudesse falar a respeito do aproveitamento dessa intertemporada. Porque mesmo quando o Curitiba ganhava o jogo, o Curitiba jogava mal, sabe, é ilusão. O Curitiba ganhava o jogo porque o Criciúma é muito ruim. Mas mesmo quando ganhava o jogo, o Curitiba jogava mal. Mais um jogo péssimo do Curitiba, no mesmo padrão, no mesmo diapasão que tinha sido apresentado antes da Copa do Mundo. E, sinceramente, o torcedor do Curitiba deve estar bem chateado e bem desanimado com o que foi mostrado ontem lá em Criciúma. Um questionamento para os dois comentaristas. O Louser corre risco? Eu acho que corre risco. E só não foi demitido, até porque também tem uma multa contratual, porque o contrato do Louser é um pouquinho mais longo e aí teria uma rescisão contratual um pouco salgada. Aí o Curitiba optou por dar mais uma sobrevida. É até aquela vitória contra a equipe do Guarani, deu essa sobrevida, teve essa parada da Copa América, dá mais uma sobrevida. Mas é assim, a sobrevida vai até quando? Então, eu acredito no seguinte, que o problema do Curitiba não é elenco. Se você pegar o elenco do Curitiba, é um dos melhores elencos da Série B. Agora, por que não dá liga? Então, quer dizer, o problema não é só o elenco. Eu acho que passa também justamente pela comissão técnica ali e, por isso, eu acho que o Louser corre risco, sim. Corre risco. E eu, sinceramente, sabe, professor Idesta, Se eu sou o diretor do Curitiba e tivesse um mínimo, sabe, de expectativa ruim para essa volta, eu teria demitido o Louser antes da parada. Para que ele tivesse tempo, né, o novo técnico, fosse quem fosse, o novo técnico pudesse ter toda essa parada, 23 dias de preparação da intertemporada para montar o time para a sequência da Série B. Porque o Louser trabalhou durante todo esse período, estava empolgado, não, agora o time vai, essa coisa toda. E não foi. O primeiro jogo foi muito ruim, a amostra de onde cresceu, mas foi muito ruim. Então, eu acho que deveria ter demitido antes. Mas, como não demitiu, agora não sei se seria o caminho, né, porque agora não tem mais tempo para treinar. Mas é que eu acho que a demissão não ocorreu antes, justamente por questão financeira. Não ocorreu por questão financeira. Vamos tentar mais um pouquinho, porque senão o desencaixa aqui vai ser grande e a gente vai ter que pagar mais um treinador junto com os treinadores que já estão sendo pagos. Pode ser, e eu concordo inteiramente com o que o professor Silas falou em relação à qualidade do elenco. O elenco do Coritiba é muito bom. Você vê agora com a chegada do Robson, a excelente contratação, pô, a gente vai ter Robson, vai ter o Rodrigão, vai ter a Rafinha no ataque. Aí, a gente fala em ataque, tudo bem, beleza, mas aí quando você começa a voltar um pouquinho, aí começam os problemas. O meio campo do Coritiba não cria absolutamente nada. Entra jogador, sai jogador, entra fulano, sai ciclano e tal, e o time não rende, o time não cria. E uma das coisas que eu acho que faz muita falta, Antônio Carlos Evozzi, Deste e os amigos do PACA Transamérica, é que você não percebe no Coritiba nenhuma liderança dentro de campo. O líder do Coritiba é o goleiro, o Wilson, mas o Wilson fica lá atrás. Sabe, precisa daquela pessoa no meio de campo que chama a responsabilidade, fala assim, pô, vem pra mim, vem pra mim, deixa que eu controlo o jogo, deixa que eu acalmo, deixa que eu clareio. E o Coritiba não tem essa liderança no meio de campo. Então, quer dizer, também não sei se, tendo um Robson, Rafinha e Rodrigão, sem esse meio de campo, eu não sei se esse ataque vai ser abastecido. É verdade. Também, então, tem essa questão, esse problema, né, do meio de campo, problema defensivo, a saga do Coritiba ontem não foi bem, não foi bem. Então, tem vários problemas, sabe? O Humberto Lousa tem muitos problemas. Tomara que ele tenha, né, a condição aí de arrumar e tal, porque se o Coritiba continuar perdendo ponto pra time que não pode perder, ele não pode perder ponto pra Guarani, não pode perder ponto pra Criciúma, pra São Bento, pra Cuiabá, pra Operário, não pode perder. Se o time tem o mínimo de expectativa de chegar no G4, de brigar pelo acesso, não pode perder ponto como perdeu ontem Criciúma. Mande a sua participação pra nós aqui, já que a gente tá falando do Coritiba, mande a sua participação aqui no Placar Transamérico.